O plenário da Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes que garante às candidatas gestantes inscritas em concurso público o direito de realizar testes de aptidão física em data diferente da prevista no edital. O projeto considera irrelevante se a data da gravidez é anterior ou posterior à inscrição no concurso. Também não importa o tempo de gravidez, a condição física e clínica da candidata gestante, nem a natureza do exame físico, o grau de esforço exigido e o local de realização dos testes. Para ter direito à remarcação da data, a candidata deverá comprovar a gravidez com declaração do médico e exame laboratorial. Em caso de apresentação de documentação falsa, a candidata está sujeita às sanções cíveis e criminais previstas em lei e será excluída do concurso. Se já tiver tomado posse do cargo, o ato será anulado. A nova data, local e horário do exame remarcado serão determinados pela banca examinadora em prazo não inferior a um mês e não superior a três meses após o fim da gravidez. Na justificativa do projeto, o deputado cita a decisão favorável do STF que considera constitucional a remarcação, independentemente de estar prevista no edital do concurso público. Na verdade, como todas as outras leis que chegam a gente, elas sempre têm uma origem de alguém que passou por algum processo. E essas foram algumas meninas que fizeram o teste da Polícia Militar e no interstício do teste teórico para os testes físicos, elas ficaram grávidas. E daí, o que acontece? Acontece que elas tiveram que entrar na justiça para tentar garantir o processo para fazer o teste de aptidão física depois da gravidez, para não ter o prejuízo que teve, que teria se não fizesse. Então, diante dessa ideia, elas mesmas sugeriram esta lei que foi aprovada agora, e eu espero que o governo sancione, para garantir que as mulheres, no caso de gravidez, possam fazer o teste de aptidão física logo depois de terem a gravidez. Assim, fica garantida a elas a possibilidade de participarem de todo o certame ao qual elas estão concorrendo.